Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, iniciando um servidorzinho aqui, galera. Já faz um tempo, né, que eu não jogo um servidorzinho padrão, tropa. E esse servidor aqui, galera, eu vou jogar ele de um jeito diferente, né, bem. Vou iniciar o servidor gastando dinheiro, tropa. É isso mesmo. Comprando tudo no jogo, tropa. Aproveitar que eu nasci aqui perto da Bill, galera, já vou liberar três cofres aqui. Olha o máximo que dá pra liberar, né, galera, comprando. Então, são três cofres, né, tropa. Como que é iniciar, galera? Vou tirar a dúvida de muita gente aí, né. Como que é iniciar um servidor sem farmar, sem fazer nada, galera? Só comprando luxo, né. Pra quem não sabe, galera, o Lash, ele vende todo tipo de luxo, tá bom? De pedra, madeira, ferro, steel, sulfuro. Galera, vende tudo que você quiser. Peça, combustível, vende absolutamente tudo. Bom, foi aqui que eu criei, galera, aquela outra conta minha chamada Birinjela, né. Na verdade é Birinj, mas o nome era pra ter sido Birinjela, tá. Não deu pra colocar tudo porque no Lash tem um limite de carácteres, né, tropa. Da hora que você vai colocar o nome do personagem ali. Enfim, galera, nesse servidor aqui eu não vou farmar, tá. No caso, minério, essas coisinhas. Vou farmar essa madeira aqui, mas é só pra mim que eu chegar ali e construir a base, né, tropa. Colocar meu blueprint no chão, tá bom. A outra conta já tô tentando logar nela aqui no servidor, tropa. Só não consegui logar nela ainda por causa que tá com fila, tá. O servidor tá lotado, tá com 23 na fila. E eu sou o número 24 ali, né, tropa, na fila com a outra conta. Então, dois planela entrar aqui. Enquanto a outra conta não entra, eu vou fazendo aqui aquela missãozinha de ar, né, tropa. Pra você ganhar o gabinete, aí coloca o minério no gabinete, ganha o cadeado. Enfim, vamos fazer o mais rápido possível aqui pra gente não tomar o famoso já, né, tropa. O going deep. Colocar na minha outra conta, eu vou comprar a pedra, eu vou comprar a madeira e já vou upar isso daqui tudo, tropa. Vou comprar ferro também. E aí eu já vou ficar forte pra queimar ferro e também um luxo de rage, tá, tropa. É tirar a dúvida, galera, de muita gente. Por que que eu decidi entrar no servidor padrão pra poder gravar esse servidor pra vocês gastando dinheiro. Por quê, tropa? Porque o servidor padrão é o mais difícil, né, galera, pra você conseguir luxo, tá bom. Então eu vou construir a minha base inteira aqui, galera. Do jeito que vai ser minha base, ela vai ficar. Olha pra atirar, curioso. Atirar, galera, dentro da porta e quatro. Abre a porta, Platinovice, vai. E aí, meu Deus, mas vai no facão, velho. Vem cá, vem. Você já, o poder da tabuntinho do alfa. Vem aqui, Platinovice. Você não vai correr não, velho. Você vai tomar na cara, toma. Correu da bosta. 70 ganho na testa. Vai, Platino, morre logo, pelo amor de Deus. Não adianta mandar solitação, não vou jogar com você. Ninguém mandou você vir ficar aqui, curioso. Curioso, só se lascar. Olha, tinha que colocar na cama aqui, tropa, mas não tem lógica. Aí, aí, toma. Tomou o 76, tomou o 70 ganho. Morreu da bosta. Debra logo essa caminha dele. Então, tem muita gente que pensa, ó, é muita vantagem o jogo ficar vendendo essas coisas. Então, quem tem dinheiro, principalmente gringo, né, tropa. BR nem tanto, porque pra nós BR fica caro, né, tropa. Você ficar comprando essas coisas. Mas pra gringo, galera, pra eles que é em dólar, pra eles, isso daqui é praticamente de graça, tropa. Eles ficam comprando minério. Por isso que eles não farmam, não fazem nada. Os caras ficam rushando o servidor. Porque vai lá e compra minério, galera. Os caras não precisam ficar farmando. A única coisa que eles precisam fazer é o tempo. De esperar as forras queimar o loot. Vocês vão ver a quantidade de loot que dá pra comprar, tropa. Como eu falei pra você, galera, por isso que eu entrei no servidor padrão, tá? No servidor padrão, é o mais difícil pra você conseguir loot. Por quê? Aqui, o minério é padrão, tropa. O sulfur é 120 sulfur por pedra. Pra você conseguir 2k de sulfur, é muito sulfur, velho. Você vai ter que ficar meia hora farmando só pra conseguir 2k de sulfur, tropa. Diferente no servidor blot, que você em 5 segundos, você consegue 2k de sulfur, 3k de sulfur. O servidor furo, então, duas pedras que você quebrar, você já tá com 1.200 de sulfur, tropa. Pra vocês terem uma noção, né? Então, é vantagem, Alfa? Iniciar o servidor comprando loot? Não sei, galera. Vou tirar essa dúvida agora. Eu também tenho essa dúvida, tá? É por isso que eu decidi gravar esse vídeo pra vocês. Lembrando, tropa, eu não tô eu tirando do meu dinheiro e gastando no jogo não, tá, galera? Já tem muito tempo que eu não gasto dinheiro no jogo. Alfa, todo vídeo que eu vejo, você tem o cofre ali liberado, que gasta dinheiro pra poder desbloquear. Sim, galera. Só que não é com o meu dinheiro, tá, galera? Isso aí é patrocínio, tá? O meu já tem muito tempo, tropa. Muito tempo mesmo que eu não gasto mais 1 centavo no jogo. E vou continuar assim, galera. Não vou gastar mais. Bom, loguei na minha outra conta aqui já, galera. Finalmente, né? Vou comprar a pedra aqui agora. Vou comprar ferro e também o minério. Lembrando, tropa, que aqui no servidor padrão, quando você compra o minério, por exemplo, você vai comprar a pedra ali, ela é 20k de pedra e 10k de madeira, se eu não me engano, tropa. Se eu não me engano, tá? Se for no servidor bloat ou fulho que é 5x ou 3x, do mesmo jeito que você compra, quando você compra ali, também é 3x ou 5x, tropa. Então, se você tiver no servidor padrão, por exemplo, você vai comprar 20k de sulfur, 10k de sulfur, vai vir 10k de sulfur. No servidor bloat, você não compra 10k de sulfur, você vai comprar pelo mesmo valor, porém, vai vir 40k de sulfur, porque é 3x. E se você tiver no servidor fulho e platinovas, que você enche a mochila, galera, com uma pedra, uma vez que você comprar. E custa aí 79k de sulfur, tá? Bom, já comprei as coisas aqui tudo com a outra conta, galera. Coloquei aqui nos baúzinhos, comprei pedra para poder upar a base. Pedra, ferro, sulfur. Olha para vocês verem. Tudo comprar, galera. Não farmei absolutamente nada. Pedra também, tá, tropa? Pedra não é peça. Peça também eu comprei, 900 peças, mais 300 da outra ali. Comprei 1.200 peças. Combustivo também eu comprei, tá, galera? Olha esse que estava no gabinete que também foi comprado. Eu comprei, se não me engano, 210 de combustível. 310 de combustível. Aí já tem as peças, já vou intermediar a bancária e avançar a bancária e estudar bomba a óleo, né, tropa? Primeira coisa, colocar ferro para queimar, né, galera? Para upar a base. Primeiro eu vou upar logo para pedra isso aqui tudo pelo gabinete, né? Para não ficar aí esperando, né, tropa? Beleza. Vou pegar o sulfuro já também que vou colocar tudo nas forras já também para queimar, tropa? Para não ficar aí enrolando. Eu sempre tive muita curiosidade, galera, porque eu quero muito jogar em servidor blood, servidor blood, não, servidor gringo, né, tropa? Só que em servidor gringo para os caras que gastam em dólar, tropa, eles recebem em dólar. Então para eles lá é a mesma coisa que nada, né? Por exemplo, a gente aqui vai comprar o primeiro pacote lá, para eles lá é 99 centavos. Para a gente aqui é mais de 5 reais, galera. É muito caro. Só que como para eles lá em 99 centavos, de dólar, é como se a gente pagasse 99 centavos. Entende, tropa? Porque ele está no país deles lá na moeda deles, né? Então para a gente é caro, mas para eles é barato. Então eu sempre tive essa dúvida, tropa, se compensa ou não, né? Se é vantagem ou não de comprar loot. Você deve estar pensando, alfa, mas é óbvio que é vantagem, você não vai perder tempo farmando. Sim, galera, se você pensar assim, beleza. Só que você tem que pensar também o seguinte, se você compra o minério, Plastinovski, você vai deixar na base farmando. Não importa a quantidade de minério que você compra, você tem que deixar na base queimando, tropa. O problema é queimar, é a demora de queimar. E outra coisa, galera, não dá para... Você consegue comprar os minérios, tudo, mas você não consegue comprar o tempo de espera de farmar isso daqui, tropa, de queimar isso daqui. A estratégia que eu uso, galera, porque eu jogo solo, qual que é a estratégia? Eu farmo, eu vou fazer a minha base, eu já estou com o loot de upar a base e já estou com o loot de queimar. Entende, galera? Eu entro no servidor, eu já vou ir para o local, eu marco o local onde eu vou fazer minha base e marco aquele local. Enquanto eu estou indo para lá, eu já estou indo farmando. Então eu chego na base já com o loot de queimar e o loot de upar a base e fazer a base e upar. E o loot já de upar para a ferro também. Então, enquanto ele fica queimando ali, eu vou farmar peça. Entende, tropa? Porque fica elas por elas, porque se eu... Eu vou comprar mais minério aqui ainda. Aqui, galera, 79, deixa eu ver, 10k de pedra aqui, 79, 10k de ferro e 100 de steel. E esse daqui, vem sufur. Tem esse daqui também, esse daqui, só que esse daqui não desbloqueou ainda. Esse daqui são o dobro, tropa. Só que esse dali só desbloqueei depois de um tempo do servidor, tá? Se não me engano, é um terceiro ou quarto dia. É para vocês verem o quanto é apelão isso daqui, tropa. Dá para você comprar peça, combustível. Combustível, se não me engano, vem sem combustível, né? Se for no servidor do blog, é 200. E a peça vem 150, é 100, né? Se você compra. E custa 29 centavos de... Custa 29 cupom. Vou pegar aqui rapidinho, galera, para upar pelo menos a porta aqui, né? Vou upar essa da entrada. Vamos upar essa aqui mesmo. Ah, deu para upar duas. Boa. Beleza. Bom, então é isso, galera. Enquanto upa esse daqui, quer dizer, enquanto queima esses minérios aí agora, eu vou formar rua, né, tropa? Para aprender a bomba óleo. As peças só deu para eu comprar peças para avançar a bancada, já avancei. E agora falta só estudar a bomba óleo. Então, galera, não é... É para mim, galera. A minha opinião, né? O que eu sempre tive comigo. Não é muita vantagem, tropa. Você comprar minério. Como é isso que eu falei para vocês. Porque eu jogo solo, tropa. Então, para mim, não é vantagem, galera. Porque o tempo é o mesmo. Eu vou ter que ficar ali igual um besta esperando os minérios queimarem. Na verdade, não tem o que fazer, tropa. Tem que esperar queimar o minério. Enquanto queima o minério, eu vou fazer o quê? Eu vou formar rua. Mas para que eu vou formar rua se eu já comprei as peças? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar perdendo tempo trocando PVP no servidor, procurando PVP, esse tipo de coisa, perder loot? Não. Eu não vou fazer isso, tropa. Eu vou formar. Mas aí, como eu não vou formar porque eu já comprei o minério, então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar dentro da base sentado ali esperando, dormindo, né? Vou ficar off no servidor esperando o loot queimar, e depois eu entro. Entende que para mim, galera, como eu jogo solo, a estratégia que eu uso não muda nada se eu compro minério ou não. Mas, como eu falei para vocês, eu também tenho essa dúvida, né, tropa? Então, eu decidi comprar, iniciar o servidor aqui gastando dinheiro para ver se realmente a minha teoria está certa ou não. Mas comenta aí no vídeo, Pratinovski, o que vocês acham, galera, desse negócio do jogo ficar vendendo minério no servidor, tropa? Lembrando, galera, que para quem entra no terceiro, quarto dia ali que entra ruxando no servidor, se não me engano, no terceiro dia em diante, você já consegue comprar aquele minério que é o dobro. O mesmo valor, porém, o dobro. Imagina, você entrar no servidor blog ali, você compra, se não me engano, o da 60k de sulfur, tropa, por 79 cupons. 60k de sulfur, 79 cupons, tropa. É um absurdo, né, galera? É um absurdo mesmo. Só que não é cupom comercial, não, galera. É cupom daquele ticket mesmo, tá? Aquele que você recarrega mesmo. Isso chama-se um jogo verdadeiramente Pertwin, bem. Um jogo que só pensa, olha, os caras já estão ali reclamando de hacker. E amanhã já tem os nossos raid bem. Valeu e tchau, obrigado. Fui.